Fluxo Automotivo, o canal mais top do som automotivo É um golfo e bala de prata, vida Não grita, tá? Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não desiste, ainda quer ser amor mesmo Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira É um golfe bala de prata, vida, não grita, tá? E não há chance que eu ficar com você Faz um tempinho que eu tô te olhando De vestidinho Rebolando Porro bebendo e o piseiro tocando B.J. Washington Santos Deixa eu beijar a sua boca Fica comigo hoje a noite toda Depois bora, bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer amorzinho sem acondicionado Vou te pegar de frente de quatro de lado Bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer amorzinho sem acondicionado Vou te pegar de frente de quatro de lado Chama de um pisando e volta do lado A sensação no paredão Bora dançar, vó, bebê Hoje tu tá gostosinha demais, bebê Ai papai, bora Me dá uma chance, quero ficar com você Faz um tempinho que eu tô te olhando Tudo de vestidinho Rebolando Porro bebendo e o piseiro tocando Deixa eu beijar a sua boca Fica comigo hoje a noite toda Depois bora, bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer amorzinho sem acondicionado Vou te pegar de frente de quatro de lado Vou te pegar de frente de quatro de lado Bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer amorzinho sem acondicionado Vou te pegar de frente de quatro de lado Chama da pressão no paredão É a sensação do paredão Ao vivo e volta ali Isso é macio, bebê O som do paredão Bora dançar, vó, vó, vó Fazer amorzinho sem acondicionado Fica assim então A partir desse tchau Vou cortar relação É o golfe, bala de prata, vida Não brita, tá? É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser Mas o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir Minha vida Mas em qualquer coisa Que te envolve Toca a vida Já tô me vendo Bêbado Te stalkeando Pelo perfil falso Te imaginando Bebada Tirando a roupa Pra outro no quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou E eu já tô Um bagaço É que eu sou É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Esse é o meu mal, viu? Esse é o meu mal É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Só os ansiosos Mãozinha pra cima De um lado Pro outro Recife Quero ver todo mundo cantando nessa alto Fica assim então A partir desse tchau Foi mal Vou portar relação Melhor coisa é você nem ver mais É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais esse papo Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir Mas em qualquer coisa que te envolve Eu quero ouvir esse viver Já tô me vendo Bebado Te estalpeando Pelo perfil Fals Te imaginando Bebada Tirando a roupa Pra outro No quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou E eu já tô Um bagaço É que eu sou É que eu sou É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Vou contar pra vocês Esse é o meu maior defeito Vou te dizer É que eu sou É que eu sou É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Eu sou tudo antecipado Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pras suas amigas Eu acho foda o jeito que tu costas Eu vou ficá-lo de prata, vida Não grita, tá? Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Você me amassar Fala, fala mal, mas não me larga Quem decide não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Vai barulho pro Gustavo Miota É família Recife doa Recife Deixa comigo Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu postas A foto de bebê Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Você me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Vai Quem vê finge e não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que me mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que me mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda, 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 toda Teu sorriso vai durar de zero a seis Enquanto o copo tiver cheio, suas amigas rebolando ao som É o Golf Bala de Prata, vida Não brinca, tá? Me dá vazia, cama fria, essa agonia que cê vai passar Já passei Por volta enquanto é tempo, corre desse lugar logo Cê tá mentindo pra saudade, é óbvio Daqui a pouco cê não vai dar conta de sorrir nem pra fora É isso que cê quer pra sua vida Virar de novo, recebe bebida É a gente onde é que fica É isso que cê quer pra nossa vida Ficar naquela saudade fodida Que eu tô sentindo que você não sente ainda Eu cortei Por volta enquanto é tempo, corre desse lugar logo Cê tá mentindo pra saudade, é óbvio Daqui a pouco cê não vai dar conta de sorrir nem pra fora Ah, é isso que cê quer pra sua vida Virar de louco, ressarca, bebida É a gente onde é que fica Ah, é isso que cê quer pra nossa vida Ficar naquela saudade fodida Que eu tô sentindo em você Ah, é isso que cê quer pra sua vida Virar de louco, ressarca, bebida É a gente onde é que fica Ah, é isso que cê quer pra nossa vida Ficar naquela saudade fodida Que eu tô sentindo em você Não sente ainda Eu só faço barulho Mas vai me soltando E se eu pego o gosto por cerveja trincando É o golfe da Lua de Prata, amiga Não brinca, tá? Aí vai ter dedinho me ligando a noite toda Depois que eu embalar nessas baladas Você não pega mais Vai me tirando pro cv que eu tiro a sua Faz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira show Vira noite, vira lindo Se eu me falar nessas baladas, cê não pega mais Vai me tirando pra você ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom, eu sei ser ruim, eu sei fazer esse sorriso Vira show, vira noite, vira lindo DJ Walston Santos Esse nosso baileiro, uma hora eu vou e não volto mais Vai me soltando, vai E se eu pego gosto, você beija tritando e tira gosto Se eu avanço esses beijos no rosto e levo pra boca Aí vai ter dedinho me ligando Depois que eu me embalar nessas baladas, cê não pega mais Vai me tirando pra você ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom, eu sei ser ruim, eu sei fazer esse sorriso Vira show, vira noite, vira lindo Se eu embalar nessas baladas, cê não pega mais Vai me tirando pra você ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom, eu sei ser ruim, eu sei fazer esse sorriso Vira choro, vira noite e vira Só vocês assim ó Se eu embalar nessas baladas Eu não quero mais Vai virar o que eu sei Eu sei ser bom, eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro, vira noite e vira lindos Vira choro, vira noite e vira lindos É, galera, boa, menino! É o Golf Ballet Prata, vida Você ouviu da minha boca Que minha boca passeou Mas eu fui homem suficiente Pra sumir, guerrei e te desculpa Perdoa, não perdoa E a gente deixa de ficar junto Eu prometi não fazer mais E você não tocar mais no assunto Assim ó, você perdoou Mas vira e vem cedo É só ver bem que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se perdoar tem que ser direito Se perdoar tem que ser direito É só ver bem que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se perdoou, mas vira e vem cedo Você perdoou, 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 perdoou Se perdoou, perdoou, perdoou nada Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e Rodolfo Israel e Rodolfo Falando de amor É um gol final de prata, vida Não brinca, tá? É só uma boca pra dizer que tá feliz e que perdeu E seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outra vez Jogando nessa cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima E do água abaixo assistindo a mim Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra farra dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que late não morde Tão que late não morde Israel e Rodolfo Marinho Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outra vez Jogando nessa cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima E do água abaixo assistindo a mim Pra cima Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que late não morde Tão que late não morde E pra minha sorte Pão que late, não morde Pão que late, não morde Mara Infernante Linda demais! Música Bonito pra sua cara, hein DJ Wadis do Santos Tenho cara de besta O que cê tá falando, meu bem De novo esse povo envenenando sua cabeça Eu me pus o pé pra fora Assume, assume, agora Eu vou ficar no de prata, liga, não brinca, tá? Assume, assume, agora Eu juro que não era eu Cachorro O que cê tava fazendo nos ovos Amor, eu tava em casa essa hora Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova É seu chapéu e a sua voz Parece, mas era outro Usando minha camisa Esquece a língua do povo e vem Colar na minha Parece, mas era outro Usando minha camisa Esquece a língua do povo e vai Cachorro O que cê tava fazendo nos ovos Amor, eu tava em casa essa hora Mentira Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova É seu chapéu e a sua voz Joga a mão do céu Pros, é as gurias Vai E o NP Chama a pessoa Eu juro que eu tava em casa pensando em você, amor Eu me pus o pé pra fora Assume, assume, agora Sou inocente nessa história, amor Assume, assume, assume Eu já disse que não era eu, vida Cachorro O que cê tava fazendo nos ovos Amor, eu tava em casa essa hora Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova É seu chapéu e a sua voz Parece, mas era outro Usando minha camisa Esquece a língua do povo e vem Colar na minha Parece, mas era outro Usando minha camisa Esquece a língua do povo e vem Vida Cachorro O que cê tava fazendo nos ovos Amor, eu tava em casa essa hora Mentira Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova É seu chapéu e a sua Bota, 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 vai Vai Chama a pessoa Chama a pessoa É as muri E o LP Tchau demais Sensacional Que energia Obrigado, viu gente Deus abençoe muito Muito Vocês são maravilhosos Do que falar dessas meninas doidas Que vem Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo É um golfo-balo de prata, vida Machucado por outros amores Coração carejado de medo Aprendeu a cirurgia Do desapego Não atendendo Primeira aquela lição Alistão Santos Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As verbas da mesa Do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam Eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Mas falar difícil de fazer Planejei Deu tudo errado Tô apaixonado Por você Mas falar difícil de fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia Acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração carejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As delas da mesa Do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam Eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Mas falar difícil de fazer Planejei Deu tudo errado Tô apaixonado Por você Mas falar difícil de fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Mas falar difícil de fazer Planejei Deu tudo errado Tô apaixonado Por você Mas falar difícil de fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnésia Acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De louco É o Golf Ballet de prata, vida Não brisa, tá? Sou firme preto Esconde os amassos Nesse couro branco Na estrada de terra A bodona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feiti dela é o tubarão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela, vai Ela pirou na dó de ram Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimento na mola da ram Movimento do Ela pirou na dó de ram Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da ram 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 Sou filme preto esconde os amassos Desse couro branco na estrada de terra A boltona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feiti dela é o tubarão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e vai Ela pirou na dó de ram Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da ram Movimento na mola da ram Ela pirou na dó de ram Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da ram 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 É o golfe-balo de prata, vida, não grita, tá? Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita As minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau DJ Waviston Santos Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita Por favor, não se aproveita Das minhas horas de carência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Agora arranque a minha roupa e coisa e tal É ponto final Ponto final Agora já chega Fala qual é a dificuldade de entender que meu não é o não de verdade Não tem nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita Os DJ Waviston Santos Ponto final É ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade de entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita Das minhas horas de carência Desfazer meu não é o não de verdade E a sua experiência Não me ouviria Vou dar a base da existência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final Agora já chega, né? Você tem certeza disso? O problema é que na frente dela Eu solto um te amo no lugar do tchau Sempre assim O problema é que na frente dela Eu solto um te amo no lugar do tchau E é mesmo E ponto final Te amo, nego Eu volto um te amo no lugar do tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Virioque, terremoto, tsunami ou tufão Vai voar do Zé Ruela, o meu som é porradão Graves, médios e agudos, pode crer que é só potência O duelo virou massacre, você pediu clemência Sacode, destrói, oi, vem pro racha, vem Mas tem que ter disposição, pois o meu som quebra tudo Ele causa destruição, vem pro racha, vem Mas tem que ter disposição, pois o meu som quebra tudo Ele causa destruição Abaixa o bapu, não dá tudo e vai e vai Seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou de 2 de 22 e é assim, se o mané O seu sonho é a gente piada, é que é o seu alimento Falta de regros, falta de regros, falta de regros, cara, se o mané Falta de regros, 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 correta, se o mané Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que a onda agora é, é curtir o racha de são E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu sol não presta, para de chorar Irregula ele então, e saia dessa onda de zoar de abelhão Su, 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 ele tá de abelhão Su, 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 nem aguentou racha de são Su, 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 ele tá de abelhão Su, 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 nem aguentou racha de são Vamos entupar você Agora vamos entupar você 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 Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o rachado som Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão